Que Deus proteja todos nós, é o seguinte, boa tarde Veloso, Souza e Nicole, obrigado Renata, obrigado a todo mundo, jogo aberto, é o seguinte, todo mundo tá dando em relação, a verdade o mundo tá indo para a Arábia, né? Tá. No momento que o Cristiano Ronaldo vai, Luiz Castro vai, Benzema vai, né? Aí vem para os Estados Unidos, Busquete, eu acho que o Luiz... Messi. Messi, eu acho que o Luiz Ito Soares vai para o Inter de Bahia. Tá louco pra ir. Eu acho que vai, vai, não tenho dúvida que vai. Agora, se eu contrato o Roger Guedes, ele tem 70%, eu tenho 40, 60% é do Roger Guedes e do Paulo Pitambeiras, que é fácil fazer negócio assim, né? Essas coisas que eu, eu não sabia muito disso, porque eu também não me interesso muito por isso, porque não é problema meu. nem do Nicola, nem do Souza, nós não temos que se preocupar com isso. Não. Aí você traz o jogador, que ainda não ganhou título, ainda precisa ganhar uma Copa do Brasil, brasileiro, um paulista, não tem nenhum título. Aí, para ele ser ídolo, para qualquer um ser ídolo, de qualquer clube de futebol brasileiro, você precisa ter título. Ah, então vamos lá. Se eu tenho um jogador que vem da China e eu tenho 40% dele, ele tem 60%, aí vem o Al Nasser, dá um caminhão para ele, oferece o caminhão. Cara, é quase que pênalti sem goleiro. Ah, não ser o que falam. Ah, mas o Roger Guedes disse, quando voltou da China, que ele não queria ficar mais lá, ele queria ficar com a família, porque ele já é rico. Ele mesmo disse isso para nós, o Baita Big. Não falou, Veloso? É verdade. Ah, eu já sou rico. Eu não... A situação financeira está resolvida. Está resolvida, mas só que isso faz um ano e meio. Faz um ano e meio isso. E isso é um direito que ele tem. Mas um clube, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Flamengo, como o Internacional. Olha o Internacional, a vergonha, esse cudê, cabelo de saco. Esse cara está de brincadeira. Como é que pode o Internacional contratar o cara desse jeito? A não ser que há seis meses atrás não pagou tudo ele. E aí eu trago ele de volta. Para remanejar o dinheiro que não paguei. Porque contratar o cudê de novo é um absurdo. Esse cara não é treinador. Nem aqui, nem na China. Muito menos na China. Nem Belo Horizonte. E nem Belo Horizonte. Pô, o principal título da carreira dele, o Campeonato Mineiro. Aí você tem o Thiago Carpini. Pô, ele está arrebentando no Juventude. Arrebentou no Água Santa. Mas não serve. Não serve. Não serve. Aí o Fernando Diniz, treinador da Seleção Brasileira. Duas Copas Paulistas. Um acesso na Série A3. Aí você pega Mano, você pega Dorival e ganhou o Carioca. Que é pouco. Não é porque a Band faz o Carioca aqui, não. É pouco o Campeonato Carioca para o treinador ir para a Seleção. Mas ele é do Fluminense. Time que já caiu várias vezes e subiu nas paradas aí. Que é o time mais forte na CBF. Nenhum time é tão forte como o Fluminense da CBF. Em qualquer sentido. Ou em todos os sentidos. Aí vem o Corinthians. Um time grande. Um time fortíssimo. Um time que precisa do Roger Guedes para continuar a pensar. Talvez classificar na Copa do Brasil na final, que ninguém acreditava. Que pode ser o segundo ano consecutivo. Mas o São Paulo está lá frente. Aí vão perder o Roger Guedes. Pô, vão perder o Roger Guedes porque ele tem 60%. Vamos lá. 60%. Se é do Paulo Pitambeiro. Que faz negócio pra caramba no Corinthians. Carlos Leite. Juliano Bertolucci. E Fernando Garcia. São eles, pô. Não é possível. Não é possível isso. É quase que inacreditável. Eu não sabia que era 40%. Pô, se o jogador tem 60%, eu pago pra ele. Fui de garantia. Décimo terceiro. Férias. Bicho. Bicho que eu quero dizer, pra quem não entende, é premiação. Eu valorizo o jogador de um jeito monstruoso. O Roger Guedes, ele nunca foi tão valorizado na vida dele. Criciúma, Atlético Mineiro, Palmeiras e Chile. Como no Corinthians. Mas aí eu tenho só 40%. Aí veio o Luiz Castro. Os caras falaram, precisamos fortalecer o time do Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo não vai ganhar o campeonato aqui. Tomou 5, né? Do Sevilha, né? Não, não foi 5. Então eu preciso do zagueiro, Gustavo Gomes. Eu preciso de um meia, de Arrascaeta. Arrascaeta. Eu preciso de um outro atacante pra jogar com ele. Roger Guedes. Aí contratou o Alex Teles. Então eles têm que fortalecer. E o dinheiro deles é tão sujo lá. É um dinheiro tão sujo, tão nojento, que eles contratam quem eles quiserem. Quem eles quiserem. Porque daquilo que ele ganha aqui, eu não sei quanto que ele ganha. Vamos botar 100 mil, vai. Que não é isso. Os caras vão oferecer 2 milhões. Ele forçou muito a saída. Lembra o que o presidente falou? O presidente falou que ele ligou 100 vezes pro presidente. Falando que ele não queria mais jogar no Atlético. Ele não ia jogar mais perto, que tinha que ser liberado. Que ele tinha que ir embora e foi embora. E tem uma outra coisa. Meu irmão, o Roger Guedes hoje saindo do Corinthians. É a mesma coisa que o Gustavo Gomes saindo do Palmeiras. Se o Gustavo Gomes sair do Palmeiras pra ir no Al Nasser também, o Al Rilau. É, também. Também é o Al Nasser. No Al Nasser. Meu irmão, esquece o Palmeiras. Não ganha. Libertadores e nem brasileiro. Porque o Porcelain Botafogo tá na frente a muitos pontos. Com 39. Ó, desculpa. Eu não posso. É quase que assim. É você... Eu não quero colocar. O jogador é uma mercadoria mesmo, certo? Com certeza, com certeza. Nós somos... A gente foi escravizado. Gente, nós... Eu, você, Veloso, a gente foi escravizado. É, nossa época era totalmente diferente. Escravizado. Totalmente. De uma maneira do futebol. E vou falar já do jogo do Corinthians, que vai ter 80 mil pessoas lá. O preparador físico, que foi preso aqui imitando o macaco mesmo. Ele imitou o macaco três vezes. Essas imagens já tinham. O Corinthians só soltou depois, quando o pessoal de lá, a imprensa de lá, começou a dizer que não era verdade. E quem soltou foi o Corinthians. Que a imagem não é do torcedor. A imagem é do Corinthians. E o Corinthians mostrou que ele imitou o macaco. E eles fazem isso direto. O equatoriano faz. O peruano faz. O Paraguai faz. O argentino acha que a gente é macaco. Não é mentira, Ninho? Quantas vezes, nos jornais, no Olé, os macaquitos. Não é mentira? Ué, e nós trouxas, vamos lá. Eu trouxe, eu fui lá ainda. Gastei uma bala lá. Pô, pegava o dinheiro, parecia que eu ia comprar cor de dinheiro. Eu achava que eu era rico. Cem dólares, mil dólares, então, pelo amor de Deus. Eu tinha que ter jogado dinheiro para cima, igual o Silvio Santos. Esse também aí está com todos os presidentes. Agora está com o Lula. Antes era Bolsonaro, agora é Lula também. Silvio Santos agora. Muda tudo na hora. O dia do presidente. É fácil, né? Qualquer um é. Aí, voltando para o Roger Guedes. Mas como é que eu, um clube forte, estou com medo de... Lógico que tem que ter com medo. Você, torcedor, se você fosse o Roger Guedes. O cara vem e fala assim, ó. Você ganhou um milhão, vou te dar dez milhões. Você ia embora, Sousa, ou não? Meu nome é Tchau. Tchau. É. O Ronaldo está no hospital te vendo. Ronaldo. O Roger Guedes, olha. O Roger Guedes vai fazer igual o Teletubbies. Hora de dar tchau. Então, vamos lá. Quando você tem um carro, você compra um carro. Aí, você vai na qualquer... Aí, na Volkswagen, que eu gosto, vai. Na Chevrolet também. Mas você vai na Chevrolet. Do Sidney Fraoli. Mundo sagrado. A Viamar, vai. Vai lá na Viamar. Você vai lá com o cara e fala assim, compra o carro. Mas eu quero só 60%. Só 60? Vou pagar só 60%. 40 e seus. Cara, nunca vai ser seu. Desculpa, meu. Aí, a gente tem. Trocar o pneu. Botar óleo. Pagar o imposto. Pagar o imposto. PVA. Tudo, cara. Aí, o Corinthians paga tudo. E tem 40%. Então, quando eu contratei o Roger Guedes, não é pra ele ficar dois, três anos. Não é pra ele ganhar título. Aí, eu não sei como é que foi a negociação. Não sei se o Nicola pode nos ajudar. E vai ajudar. Pô, pera um pouquinho. Eu vou perder um jogador que tem, nos últimos, mais um ano, se não fosse ele, o Corinthians não estaria na situação que está. não estaria. E ele e o Cássio. Aí, quando chega uma proposta como essa, porque isso já aconteceu quando foi uma debandada de jogadores pro Japão, lembra? China também. Aí, depois foi pra China. China. depois... México também. Agora, é a Arábia. Por quê? Porque depois da Copa de 2026, vocês podem ter certeza que a Copa de 2030 vai ser lá. Meter todo o dinheiro do mundo. Vocês querem apostar que a Copa de 2030 vai ser lá? Querem apostar quanto? Por isso que os Estados Unidos perdeu a última Copa quando foi feita lá que o Brasil ganhou, lembra? Que estava Bill Clinton, estava todo mundo. Quem ganhou? África do Sul. Quem ganhou o Brasil? Opa! Agora, Copa América nos Estados Unidos. Mundial de clubes, 32 clubes nos Estados Unidos. Copa do Mundo nos Estados Unidos. A próxima Copa do Mundo de futebol feminina nos Estados Unidos. Pera um pouquinho. Mas a gente não consegue ficar com o jogador, cara. A gente perde todo mundo. A gente não tem como. Não tem como o Corinthians sobreviver nesse sentido. Aí vende Murilo. Aí vai vender Caetano. Aí vai vender Robert de Renan. Aí vai vender do que? O Moscardo. Pedro que já foi. Pedro que já foi. Lembra que eu falei que ele ia embora? Eu pensei que era o Arsenal. Por causa do Kia. Porque o Kia, o Kia, o Juliano Bertolucci são os caras que mandam aqui. Quem manda no futebol brasileiro é o Kia e o Juliano Bertolucci. Qualquer jogador que saia daqui tem que passar por ele. Tem que passar por ele. Meu irmão, se eu tenho o Roger Guedes e eu faço isso, por que que já não tinha já não tinha comprado os outros? Por que que não foi fazendo? Não, eu fico com 40. Aí vem a Arábia. Vem com o caminhão de dinheiro sujo. Sujo. Aí eu vou perder o Roger Guedes numa situação como essa. E outra coisa, não tem, Nicola, como segurar. Eu acho que só se ele falar assim, eu não quero. E aí tem que dar um aumento pra ele. Ou não, Nicola? Óbvio. Boa tarde a todos. Só pra explicar o contexto. O Roger Guedes sai da China onde ganhava um caminhão de dinheiro e escolhe jogar no Corinthians. Ele tinha alguns amigos muito próximos e ele decidiu jogar no Corinthians. Só que a pedida salarial dele tava muito aquém daquilo que o Corinthians podia pagar. Diante da diferença entre o que o Corinthians ofereceu algo na casa de um milhão e o que ele queria entre salário direito de imagem e luvas. É, mas tem jogador que ganhou um milhão por mês hoje, pelo amor de Deus. Sabe quanto ganhava o Vidal no Flamengo? Um milhão e oitocentos mil reais por mês. O Arturo Vidal que jogava nada. Enfim. E aí, diante da diferença entre aquilo que o Corinthians podia pagar e que o Roger Guedes queria ganhar, chegou-se a essa compensação. Mas um milhão pra ele é bem pago. Daquilo que o Luan ganha, desculpa. A multa dele é 30 milhões. De euros. Acabei de ver, de euros. É, assim, o... Mas não é 30, né? Você bota 30, você tira 40% e vai ter os... Vai ficar com 12. 12. 12 é pouco. Você acha que o cara não tem 12 milhões de dinheiro pra tirar ele na hora? E o problema é... E ele tem 60%, eu dou o restante... Ah, olha... Eu acho que a multa não tem a ver com... O valor da negociação... O valor da negociação é o que eu contestei. Qual que eu contestei? 40% dos 30 milhões, da 12, 13. 12 milhões de euros. 12 milhões. Aí os outros... Os 18, né? 18. Fica pra ele. Aí eu tenho 18 da multa, eu tenho o salário, eu tenho tudo, irmão. Mas como é que ele não vai embora? Isso é brincadeira, pô. E aí? 20 gols na temporada, ele tem mais da metade dos gols do Corinthians. É o grande craque do time, é o cara diferente. Não, não. O craque é o Cássio. Ele é o... Desculpa. É o decisivo, né? Isso, pra mim é diferente. O craque é o Cássio. E ele é o que decide. É o que tá pôndo a bola debaixo do braço e tá resolvendo os problemas. Ele decide. E aí, o que dá pra contar é que nesse momento o Roger Guedes tá focado nas decisões. Jogo de hoje, ele vai pra campo. Legal. Até porque tá suspenso. Contra o Bahia. Então ele vai jogar na Sul-Americana pra tentar colocar o... E foi viajar. Parabéns pra ele. Viajou, viajou com o time. E também tá focado na Copa do Brasil. Resta saber se vai dar tempo. Quem tá focado é o Luan. Luan que tá. Isso. Resta saber se vai dar tempo, né? Porque os árabes tem janela até setembro, mas querendo levá-lo agora. Os brilhos, igual no The News Show, eu vi o brilho no motel. Eu tô vendo o brilho no olho dele. Mas tinha pouca gente no motel. Não, tem umas 20 pessoas. Como é que o cara leva 20 pessoas? No motel cabe 20 pessoas. Você nunca foi? Não, o motel inteiro cabe 20 pessoas. Só no quarto dele tinha 20, velho. Coletivo. Teve o coletivo. Um brilho. Tava um brilho no olho. Tô vendo um brilho no seu olho. Uma vontade de você jogar. Eu vejo. Não, eu tô vendo o brilho. Eu tô vendo o brilho. Eu tô vendo o brilho no olho do Roger Guedes. Porque se perderam o Roger Guedes...